A pandemia trouxe mais crimes virtuais? Virtuais, eles aumentaram muito. Que tipo de crime? Todo mundo aí, a gente chama do golpe. É o estelionato, né? O estelionato é que você tira o dinheiro da pessoa e tiraram muito. Mediante um recurso, que hoje eles usam a tecnologia, você engana alguém que acaba entregando dinheiro pra você. Você não usa arma. Você não usa violência. Que tipo de caso tu pegou? Olha, começou muito o do WhatsApp. No começo da pandemia, você deve até ter visto, e espero que não tenha sido vítima. Que, oi, eu troquei meu número de WhatsApp. Anota aí. Ah, eu vi muito disso. Muito, muito. Aí pega a foto, que é super fácil, né? Coloca a foto. Aproveitando, tô com um problema aqui. Faz um depósito pra mim, faz uma transferência. Aí veio o Pix. Antes era transferência. A gente ainda conseguia correr atrás, quando a vítima se tocava, que, puta, caiu no golpe. E tentar segurar esse dinheiro nesse período da transferência. Que era o TED, né? É o TED, o DOC. Faz um DOC. Ou então faz um depósito nessa conta dessa pessoa que eu tô devendo pra ela. E se eu te contar que pessoas que... Você fala, não, não é possível. A pessoa é do meio. É do meio tecnológico. Ela é do meio da comunicação. Ela ouve isso todo dia. Ela caiu no golpe. Mas como é que eles faziam pra pegar o mesmo número da pessoa? Eles clonavam? Não, não. Eles falam, mudei meu número de telefone. Ah, tá. Isso. Eles falaram que mudaram. Roubavam a foto da pessoa. É, pega uma foto, ó. Mudei aí. Esse é um. O outro era te mandar alguma coisa, né? E você... Pro seu número. E você clicava. Esse clique... Você abre no web. Você abre o WhatsApp da pessoa. E eles mandam um link pra você e te liga. Ah, aqui é do... Isso, em alguns casos. Aqui é da Vivo. A gente tá com um problema assim, assim, assim. O senhor usa o WhatsApp, né? Uso. Olha, eu tô mandando pro senhor. É só o senhor me falar o código que o senhor recebeu. Porque a gente vai ter uma interrupção do sistema. Meu, uma médica. Falou que tava no U.E. da pandemia. Tocaram o telefone. Foi. Ah, peraí, peraí. Ah, 26, 30. Muito obrigada. Meu, pediram dinheiro. Porque aí clonaram o WhatsApp dela. Quando ela olhou, ela não tinha mais. O clone é... Puseram no web. No WhatsApp web. E aí ela não conseguia recuperar. Entendeu? Então eles tomaram esse... Então esse é um. Mandar um link. Fazer uma ligação. E aí manda um link. Você abre e fala o que chegou aí. Porque é você abrindo na web mesmo, né? Você pegou algum desses caras? 17. 17 pessoas que estavam fazendo isso? Nesse caso do WhatsApp, 17 pessoas foram presas. Todos de Goiânia. Goiânia. Aparecida de Goiânia. E tem uma outra cidadezinha que é senadora, alguma coisa. Porque a investigação começou a aparecer muito. Eu tenho... Por conta do delegado que trabalha lá com a gente, o Guilherme, que tem esse viés tecnológico, a gente acabou fazendo algumas investigações. Conseguimos os mandados de busca e de prisão temporária. Mas todos os bancos que foram depositados, o dinheiro, a transferência, a fazia, eram bancos em Goiânia. Então lá, pedimos apoio para a polícia. Foi uma equipe para lá. Foi feita uma operação, prenderam 17 pessoas. Eles também estavam lá no local dos bancos? A conta é lá, aí não tem laranja. Não tem laranja. Ah, emprestei a conta. Não. Todos estão sabendo o que está acontecendo. Porque pode acontecer... Porque a história... Como que entrou 10 mil reais na conta do senhor? Ah, meu sobrinho pediu para emprestar e me deu mil. Ficou com nove, eu emprestei. Então, aí você acha que é um... Mas não, eles ganham para isso. Eles abrem conta para isso. E ganhou uma taxinha de... Ganhou uma taxa. Então, sem fazer nada, você ganha 2, 3, 4 mil, você empresta a conta. O que você precisa? A hora que eu te ligar, você transfere de novo. Aí eles vão pulverizando, né? Então, vai mil para um lugar, 2 mil para o outro e saca um pouco lá no caixa. Vai espalhando dinheiro. Vai espalhando dinheiro. Então, esse foi a primeira leva. Depois tivemos outros casos. Aqui também, fomos fazer uma operação, o assunto era outro. Olha para você ver. A gente foi para fazer uma prisão, uma busca e apreensão, porque aparecia o telefone da menina numa outra situação, um telefone de uma determinada moça que morava na cidade de Tiradentes. Nós entramos, ela tinha 750 chips de telefone. Anotado e separado por DDD, né? Então, DDD 11, 61, 64, que ela fazia as ligações e as trocas, né? Então, cada hora ela estava ligando de um número, cada hora usava um número para o golpe e as pessoas caíam. E ela tinha um controle. Usei dia 26. Usou 25, porque aí você dá um tempo para voltar a usar. O golpe dela é o do WhatsApp também? O golpe do WhatsApp. O golpe do WhatsApp. E vocês foram pegar ela por outra coisa? Não, a gente foi e se deparou com 750 chips, aquele monte de chips. A mãe dela não sabia explicar quanto a senhora ganha por mês. Ela tinha o iPhone que tinha sido lançado, é o 12. A mãe tinha, eu ganhei da minha filha. Só que tudo na casa da senhora, a senhora tem nota fiscal. Ela falou, tenho, tudo pago à vista, em dinheiro, top, computador da menina, top, duas telas. Falei, o que a sua filha trabalha? Ela faz telemarketing. Eu até saio para ela ficar sozinha, às vezes vem uma amiga ajudar, é assim. Eu falei, ah, que bom. Então, talvez ela não soubesse exatamente, pode ser, mas ela estava ali com todos os bens que foram comprados com esse dinheiro. Então, esse golpe do WhatsApp foi muito, foi falado, foi matéria de televisão de meia hora, 40 minutos, em todos os canais. Aí mudaram, começam a mudar. Até hoje ainda tem, viu, de vez em quando o WhatsApp. Eu queria saber se aquelas operadoras que eles, depois que você não paga o chip por tanto tempo, eles passam o seu número para outra pessoa. Isso também meio que facilita para esses caras? Porque recentemente eu troquei de chip e eu peguei o chip da Estácio, que era tipo um número que era da faculdade Estácio. É verdade. Então, tem uma galera que vem pedir segunda via de boleto para mim e eu podia só gerar um boleto no Nubank. Não é legal isso? Vamos fazer um golpe do boleto? Um golpe do boleto, tem também. É boa, Caio. Mas eu peguei o telefone do Danilo. Isso porque eu estou com... Danilo. Sempre tem um Danilo na minha vida e não é o Danilo. E eu falei, mas eu nem troquei de telefone, de número. Eu tenho isso há muitos anos. Assim mesmo tem. E é super comum. Então, eu não sei se facilita, porque se eu não sou o Danilo. Mas se eu tivesse sacado isso, falado, oi, é o Danilo. Só que, no caso, o Danilo está devendo. Então, eu achei melhor nem... No meu caso, o Danilo deve muito para todos. O meu Sebastião. O meu Jair. Todo mundo deve, né? Todo mundo tem um devedor. E eu achei melhor. Eu falei, não, não quero saber quem é o Danilo. Mas essa sua... Você está vendo? Na mão de um estelionatário. De um cara que fala, pô, vou me dar bem. Espera aí. Vou fazer aqui o que você falou perfeito. Porque tem gente que faz isso mesmo, né? Estou te mandando o boleto. Manda falso que vai para a conta de alguém. Por isso que a gente tem que olhar, né? Eu acho que... Aprendi com uma professora. Leia até o fim. A gente lê o título e já faz um escândalo. Ah, tem que pagar a NET. Tem que pagar não sei o quê. Não. Leia. O que está escrito embaixo? Então, não vai para a conta da NET, não. Vai para a conta da Maria, da Silva, não sei o quê. Quem é? Então, eu acho que tem que... Eu acho que isso é o afobamento. Porque, além do WhatsApp, assim, sem citar nomes, mas como que o seu pai... Porque foi a pergunta. E eu faço a pergunta, assim, veja bem, não é como... É porque eu quero saber. Você convive com o seu pai? Porque eu perguntei para uma vítima que perdeu 300 mil reais em vários pagamentos. Ela falou, não, meu pai que cuida das minhas finanças. Ela é uma pessoa pública. Eu falei, tá, e você não falou com ele? Ele não te falou nada? Não. Eu falei, então, mas eu estou olhando aqui, os depósitos, o extrato da conta sua, que o seu pai movimenta, que ele cuida das finanças dela. Isso aí foi durante 15 dias. Você não fala com o seu pai. Não falo. Eu falei, então, tem alguma coisa acontecendo. Ela falou, não, eu falei, seu pai está bem e tal. Ela falou, não, ele está super lúcido. Eu falei, não, ok, porque, olha, começa a olhar. E aí, o pai recebeu a foto da filha e ali um telefone. Pai, troquei de telefone. Você pode pagar um fornecedor? Você pode isso? Estou devendo. No Maranhão. Eu falei, então, mas a agência é no Maranhão. E ele nunca olhou. E aí foram 300 e poucos mil reais. Durante 15 dias, o dia inteiro, o depósito. Enquanto a pessoa está fazendo, porque veja bem, para quem está lá atrás disso, é lucro, qualquer coisa. Eles fazem 10, eles mandam 20 mensagens para 20 telefones diferentes. Se um depositar, ele já ganhou, porque ninguém pede 500 reais. Eles já pedem 3 mil, 4 mil. Fala, você está louco? Eu não tenho. E eu falei, em momento algum, ninguém pega o telefone. Porque mãe depositando para filho. Empresário depositou para o filho 50, o filho pede mais 50, ele deposita. Quer dizer, primeiro que tem. E segundo que assim, mas se você não resolveu perguntar, não. Então, o que é isso, né? Que você recebe um número do seu filho, aí o seu filho te liga e você não se toca que ele está ligando do mesmo... Não, mas não mudou. Número anterior. E eles tentam... Você tem figuras públicas aí que é todo dia, porque pega foto, coloca e vai mandando mensagem, né? Então, isso fica tão nítido assim. Mas como? Eu ia negar dinheiro para o meu filho? Eu falei, mas a senhora não está entendendo. Uma vez, duas, três... É comum? Não. Ele disse, não, ele nunca pediu. Então, por que agora? Não, porque ele estava com problema no banco. Então, mas três, quatro, cinco vezes a senhora não pegou o telefone... Para confirmar. Para falar, meu, está demais, né? Resolve esse banco. Então, isso foi muito. Aí, eles mudaram para o golpe do... Isso, vários... Aí, sexo masculino caiu muito. Mulher não entrou nessa. É o golpe do Facebook, do Insta. Estou te seguindo, né? Pô, admiro o seu trabalho. E aí, a vaidade, né? Humana, o nosso melhor pecado, né? Meu pecado preferido, como diz o advogado diabo. Oi? É um médico também, muito conceituado. Até falou assim, a senhora deve estar me achando um velho babaca. Eu falei, não, não estou achando nada. Eu estou achando que a gente precisa resolver isso. Não acho nada mesmo. E, de verdade, não acho. Eu falei, tá, o senhor foi um pouco inocente, mas até aí... E ela falou que admirava muito o trabalho dele em conversas. Meia hora depois, meu, queria muito fazer um curso com você. Eu estou fazendo medicina aqui, estou terminando. Mas tu é de onde, né? Ah, eu sou... Pô, mas venha a São Paulo, faça o curso. Ela falou, ah, tudo bem se eu te der meu WhatsApp, meu telefone, o WhatsApp. E aí, pelo WhatsApp, vem um nude. Aí o cara, pô, mas é uma mulher bonita, uma jovem bonita. E aí está tudo bem também. E aí ela faz um nude um pouco mais apimentado. Aí vem um vídeo muito íntimo, muito sensual, muito... Opa! Muito Verdades Secretas 2. Sabe? Um vídeo muito Verdades Secretas 2. Você fala, opa! E aí ele faz o mesmo. E quando ele faz, ele manda o nude, ou ele entra naquele jogo erótico ali, a ligação, a próxima, ele recebe uma ligação de voz. E aí a ligação é a seguinte. Sou pai dessa pessoa, você mandou um nude para ela. Ela tem 12 anos, você é um pedófilo, vou te processar. Pelo amor de Deus, eu não sabia. E aí começa. E aí aparece até a figura de delegado, juiz, eles colocam tudo fake. Olha, estou na delegacia, manda foto. Põe 150 mil na minha conta que eu deixo tudo certo. Então eu tenho gente que depositou. Esse médico, por exemplo, depositou? Esse médico, a gente correu atrás e a ameaça ali, no caso, era, a chantagem ali era, eu vou pegar tudo que você escreveu para mim e me mandou, vou mandar para sua esposa. Eu não tenho o telefone da esposa. Não tem. Não tem. Mas eu vou descobrir. Então, agora eu vou te expor lá onde você é médico, lá onde você é professor, lá onde você... E você, lógico que você fica apavorado, né? Você fez um outro momento, mas teve empresário que acabou, ó, pediu 150, eu tinha 80, depositei 80. E conseguiu reaver ou é o dinheiro perdido? Não, não, dinheiro perdido. E vocês conseguiram achar alguma das pessoas que estavam aplicando esse golpe? Não, esse golpe é no sul. É um pessoal lá, então, realmente, tem uma moça que fala, é tudo fake lá, as meninas existem, né? Mas elas são contratadas para isso. Elas fazem aquilo e ganham parte delas. Mas não existe a criança, né? De 12 anos. Isso não existe. Eles fizeram... Não existe o pai. Não tem pai nervoso, pai bravo. Não, isso não existe. Então, eles contratam uma menina para fazer os vídeos e conversar com o cara. É, ela vai na sedução. Olha, nós temos gente aí alta que acabou entrando nessa. É. Então, e que fica apavorado. E aí fala, bom, eu vou colocar então, vou publicar no Insta e vou te marcar. E vou marcar todo mundo que te segue. Nossa. Poxa, aí dá um susto, né, cara? Esse pessoal ninguém conseguiu pegar ainda. Não, não, foram presos. Foram presos. Não, foram. No caso, a gente passou essas informações para o sul. Lá também tinha esse golpe em vários estados. Mas tudo canalizava no sul do país, né? E aí, isso já parou também, diminuiu. Mas daqui a pouco... Já volta. Mas tem outros, o golpe do amor, entendeu? Qual que é esse? Esse é o... Esse do amor... A mulher é a que mais cai nisso. Mas, de uma forma resumida, é aquele caso que teve aí em todos os lugares agora, em que um italiano, né, achou que namorava a nossa modelo brasileira. A Alessandra, não sei o quê. Não foi isso? O Brozio. Vou dar uma olhada aqui. É, mas foi isso. E, então, quando apareceu isso no jornal, eu falei, pô, mas tem um monte aqui. E aí, começa em rede de relacionamento, né? Em aplicativo de relacionamento. Tinder. No estilo Tinder. Agora tem outros em que você põe lá o seu perfil. E eu tô com um caso. Ela tá batendo a cabeça na parede porque ela fala com gringo o dia todo pelo trabalho. Ela é a profissão. Ela é extremamente comunicativa. Ela é mala, ela é sacada, ela é desconfiada. E ela caiu nisso. O cara não pediu um centavo pra ela. O que que era o... Ele manda um link. Falou, você não quer aplicar em Bitcoin? Sabe? Era o Augusto Bax. Entendeu, gente? Assim, é... E, então, qualquer um aqui pode ser... E ela falou comigo extremamente envergonhada. O que o cara fazia? Ele botava uma foto de um bonitão? Não, não. Isso a gente chegou, levantou assim, mais ou menos. É um bonito, só que ele pegava... Tem um influencer aí, lá nos Estados Unidos. Ele é americano, ele existe, ele existe. É quente a conta dele e tal. E ele faz umas publicações. Todo dia ele publica, ele correndo ou fazendo academia. Esse vídeo que ele publica, esse cara aí, esse fake, pega e coloca no dele, no Tinder da vida dele lá. Ele finge que é esse cara. Ele finge. E aí, como ele não é brasileiro, tudo indica que não. Porque eu falei, você conversou por áudio com ele. Ele falou, conversei. Então, me diz uma coisa. Tem sotaque e tal? Ela falou, não. Eu acho que o cara é americano mesmo. Só que ele diz que morava na Austrália. E ela conversando, tal. Ok. É maduro o suficiente para saber o que é da vida. Se quer um relacionamento à distância. Beleza. Mas ele fala, meu, eu sou louca para conhecer o Brasil. Só que eu moro com a minha mãe e com a minha avó. E manda foto. A foto do outro. Que tem mesmo foto de família. Mas como eu faço umas aplicações e está dando muita grana, eu vou. Vou levar todo mundo para o Brasil e quero que você nos mostre o Brasil. E ela falou, o que é? Ele falou assim, você já faz? Você faz aí no Brasil, tem isso? Ela falou o quê? E aí ele fala, é uma plataforma, você aplica um pouquinho. Ah, aplica um pouquinho para você ver. E aí, qual é o golpe? Você aplica R$500,00, ganha R$1.200,00 em três dias. E vai o dinheiro para a sua conta. A conta que você cadastrou. Aí você aplica R$1.200,00. Ah, ganhei. Vem R$4.000,00. Olha, aumentou. Só que aquilo lá é tudo manipulado. É tudo manipulado. Ela, certa que estava mesmo numa plataforma de investimento americano, ela pôs tudo que ela tinha. Nunca mais vai ver o dinheiro. Então, ele vai induzindo a pessoa a botar cada vez mais. Não, eu... Aí chega no ponto, ele some e pega a grana toda. E aí, quando ela fala, olha, estou com um problema na plataforma lá, que eles estão pedindo R$8.000,00 para eu sacar o que eu já pus. E ele falou, peraí, eu vou te ajudar. E foi, ele pôs R$500,00. Ele falou, olha, eu tenho isso aqui agora, te ajuda. Ela achou bacana. Pô, o cara vai me ajudar. Porque eu falei, olha, eu estou sem grana. E para sacar, eu preciso fazer o... Nem existe, né? Você paga uma taxa de saque. Inventaram isso. Na verdade, é. O teu dinheiro fica aqui. Você vai perder tudo. Mas se você não quiser perder tudo, você coloca aí R$9.000,00 na conta. Você vai virando esse dinheiro aí hoje, a R$6,00, né? Vamos virar a R$6,00. Você tem aí que pôr mais de R$50.000,00. Ela foi e fez um empréstimo. Para poder recuperar o dinheiro. E aí, ela perdeu mais isso também. Então, esse é o outro tipo de golpe. Esse aí está sendo investigado ainda, esse cara? Esse está sendo investigado. Já tem alguma... Na verdade, as plataformas, né? Tanto o telefone, tanto onde ele posta, tudo direciona para... Como é? Puta, é muito... Está na China. Não é na China, não. Desculpa. Na China nem... Onde que está mesmo? Puta, eu já vou te lembrar o nome. Está fora, hospedado fora, na Europa. Um lugar fora lá. Entendi. E não tem... Não tem... O que você faz? Eles criaram isso e a pessoa... E assim, não é o primeiro. Porque o nome que ele usa, a gente foi procurar. Ele usa o nome Isaac, alguma coisa. E um telefone. A gente achou outra vítima de golpe. E aí, o golpe era do dinheiro que eu estou mandando para você um presente. Eu estou indo para o Canadá para ver minha avó e minha mãe. E do Canadá eu vou para o Brasil. Mas eu queria te dar um presente. Então, eu estou mandando entregar. E pega o endereço, pega o e-mail, tudo. E aí, uma semana depois, recebe uma ligação. Olha, tem um pacote para a senhora. Aqui dentro tem isso. Quem mandou foi tal pessoa. Tem a taxa alfandegária. Tem que pagar oito, sete mil, seis mil, cinco mil. Eu não sei, o presente que está lá dentro, a pessoa. Aí, olha, eu te mandei um iPhone desbloqueado. Quer dizer, opa. Então, a senhora paga. E aí, ela tenta o contato, não consegue mais nada. Então, isso já é uma coisinha para a gente investigar. Por quê? Porque deram telefone do Brasil, conta do Brasil. Porque, como disse o Caio, o DARF era... Ela falou, a gente está mandando para a senhora. A senhora imprime isso aí. É um imposto federal. E quando você imprime, na verdade, não vai para a conta. Para aquela conta pública do Estado. Vai para uma conta pessoal. Então, aí tem uma investigação. Aí tem um caminho para chegar na pessoa. Tem um caminho.